Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje, ó, pega esse time. Gente, o YouTube não precisa dele. PZK, Igor, que ficaram chorando no último desafio, que não sei o que, que foi falta, que não sei o que. O juiz deu, acabou. Juca, você não fez parte disso, mas eles criaram uma polêmica depois de um tempo. Não teve polêmica nenhuma. Nós ganhamos e acabou. Entendi, por que eles ligaram o parceiro da Quebrada, então, pra viciar a voz? Que não vai deixar a gente ser um barco. Tô entendendo, tô entendendo. O que que acontece? Falcão, Enzo e Fla, não perdemos ainda disputas diretas com outros canais. O cara tá no telefone aqui, tá acontecendo uma coisa. O que que aconteceu? É, organizando o bar mitzão do meu gato. Mas durante a gravação? Bar mitzão? O meu gato é de judeu. Mas não dá pra você esperar um pouquinho? Tem que ser agora? Tá na lista, espera. A gente pode seguir aqui? Não, fala, hebraico. Hebraico, tem hebraico. Mas a gente pode seguir aqui? Pode. Obrigado, desculpa. Fala uma palavra, hebraico. Xalão. Xalão. Isso ajuda. Não, Juca, daí o BZK e o Igor falam pra mim, vamos levar um reforço, que agora tem você e o Enzo e tal, e chegou você. Eu trouxe o Juca pra não deixar a gente filmar. Entendi, entendi. Qual que é a sua reclamação daquele vídeo? Não, eu não tenho reclamação nenhuma. Os comentários dizem por si só. Aí, dá licença aqui, no maior respeito e humildade, eu tô aqui representando a Quebrada aqui, certo? Então, os caras me colocaram... Aí, agora eu bato em vocês, seus cusão. Quando eu estiver falando, você não me morre falar, não. Então, na verdade, é o seguinte, certo, irmão? Rapaziada que tá assistindo, dá só uma segurada aí, só pro helicóptero me meter macha. Peraí, deixa o helicóptero passar. Tem que ter macha. Então, dá licença aqui na humildade, com certeza, pode pá, que é nós que tá, vitória na guerra, tudo nasce nada deles. Eu tô chegando aqui numa humildade pra trocar uma ideia com você. Pra ter entendimento dessa situação que você, no último vídeo aí, houve uma polêmica numa treta com o meu parceiro. Então, hoje, nada mais justo do que a gente reviver um momento da hora aqui, colocar isso aqui na mesa aqui, pra gente deixar todo mundo às claras. E, resumidamente, falando, vamos pra um desafio próximo, porque é o seguinte, mano, a vingança é um prato que se come frio, tamo aqui, certo? E a vingança não é plena, mas tá homem e venena. Então, vamos esquecer essas paradas e vamos deixar cada um com a sua mágoa guardada? E vamos fazer um vídeoão da hora, porque hoje não vai ganhar? Até porque você e o Enzo não estavam lá. Até porque o mais lindo do YouTube tá aqui, e o cara mais de quebrada tá aqui. Então, é o seguinte, eu vim pregar a paz, o amor e a vitória, com certeza. Então, só por isso, nós vamos fazer dois vídeos. Um pra essa semana e um pra semana que vem. Vamos, você que é da faculdade de pênalti, não sei o quê, nós vamos fazer um de pênalti. E depois finalizações. Eu vou até dar um gritão aqui na câmera pra zoar a pele. Opa! Só não esqueça que o último pênalti você errou, tá? Por quê? Fla, o maior respeito que eu tenho por você, entendeu, Alessandro? O maior respeito que eu tenho por você, mas respeito também eu tenho pelo... Respeito eu tenho, sabe por quem? Por você. Lindo, pode ser minha dupla. Na moral, por favor, fica à vontade. Por favor, coloca o lance do super clássico, que eu cruzei de letra pra esse cara. Por favor, coloca esse lance. A bola pra Ju Canália, ele vai dominar. Dominou aqui na direita, tentou, conseguiu. Vai tentar o cruzamento de letra, cruzou na área. A bola tá com o Enzo, Enzo chutando! Que bolão, hein? Maravilhoso o cruzamento de letra do Ju Canália, já que ele não tem a perna direita, nem pra subir no busão. E o arremate também do Enzo, de primeira, quase deu. É, escantei. Ó, como é faculdade de pênaltis, eu vou falar com o Igor, ele deve lembrar. Na Supercopa, todo... Vai lá na hora, vai lá na cara, então. De frente pra verdade. Todo véspera de jogo, toda véspera de jogo, a gente ficava treinando lá. E falava, bate uns pênaltis aqui em mim, eu acho que a gente tem uns 20. Eu fiz 19, porque uma foi na trave. Não é mentira. É, eu não tô lembrado, não. Cê não tá lembrado? Não tá gravado. Então tá bom. Então tá bom. Não tá gravado? Você não prova, irmão? Você não prova? Essas ideias não procedem. Essas palavras não estão... Eu vou mostrar aqui. Então, irmão, se você não prova, vamos provar hoje que tá gravado. Vamos pro desafio? E entre nós, Falcão e Juca, só nós dois, o próximo, o nosso próximo encontro no YouTube é na Sinuca. Eita! Tá demorando esse encontro na Sinuca, né? Esse vídeo, no dia que esse vídeo sair pro ar, no dia que você soltar no canal, você me avisa porque eu vou soltar uma jogada que eu fiz na Sinuca te convidando. E você sabe que recentemente eu te marquei numa palavra. Às vezes eu vejo, às vezes eu fiz que eu não vejo. Eu tô ligado. Quando é muito acima, quando é uma jogada muito boa, eu fiz que eu não vejo. Mas quando eu te marco, eu vou lá e vejo se você viu. Vamos pro desafio, que hoje o pai vai deitar. Seguinte, se a gente errar, a gente tem que bater sério e seguro. Se você ficar com aquela de tirar muito e ir pra fora, vou falar, escolhe o ar e vai inteiro. Se você acertar o lado, você pega. Pênalti, se você deixar pra ir, ferrou. Leitura de pé que você faz, você é pegador de pênalti, não podemos perder pra esse. Certo? Fechou? Bora. Entendeu? Fica tranquilo, fica calmo, fica relaxado. Entendeu? Só faz o seu papel, a sua parte lá. Brilha, brilha, que o resto da constelação é pra nós. Com certeza. Ok? Então bate aqui. Heavy body, heavy body, um, dois, três, é a nossa guitarra. Um, dois, três, é a nossa guitarra. Podemos ir? Pode ir, BZK. Começa. Cinco chutes cada um, hein? Vou ajeitar a bola aqui, então. Fla, inteiro, Fla. É, pode ficar daí desse lado? Já sabe. BZK é o cara que mais pega bem na bola do YouTube. Isso! Que isso, moleque. Começamos bem. Bem demais. Você já conheceu, fala, o Igor, a cartomante? Mano, ele meteu um muocer. Ele quer fazer gol no Igor chutando a três por hora. Eu não sei quem falou pra ele que esse perna de funciona. Sério. Tá de brincadeira. Você enganou ele lá na Supercopa. Ele quer fazer isso com o cara que mais espera a perna de gol. Então, não, aí você enganou ele na Supercopa. E você esperou esse momento. Esperou esse momento. Eu tô num momento muito sensível, tá? Diego Marajuca. Então, Diego Marajuca vai bater o pênalti sabe como? Lá, 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 lá. He's the night. Lá, 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 lá. Aqui, ó. Ombro e a cabeça. Vai. Fla, só vou te falar uma coisa. Existem predestinados, existem sortudos e existem competência. E pênalti é competência. Você sabe nadar? Sabe? Então, mergulha, Fla. Eu tô olhando pra você. Lá, 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 lá. Vem tranquilo, Fla. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Alessandro na bola. A batida, Sport TV, o canal campeão. Defendeu. Igor, melhor goleiro do YouTube. Lédio Carmona. Ele apontou, não apontou? Ele pegou. Lédio Carmona, Sport TV, o canal campeão. Igor defende o gol. Você, querido diretor, presidente, conselheiro de algum clube. Por favor, dá oportunidade. Não tem como esse cara. Gente, o YouTube não precisa dele. O YouTube não precisa dele. Temos outros goleiros. O futebol precisa. Agora, o futebol profissional precisa desse goleiro. É verdade. Tá? Precisa. Eu já falei isso algumas vezes. Então, por favor, você que tá assistindo, conselheiro, até o árbitro. Eu fico emocionado agora. Porra. Emocionado eu tô. Você pegou o pênalti e você mostrou o canto. Você falou, ó, eu vou pegar lá. 1x0 pra ele. Deixa o seu like. Se inscreva no canal do Falcão. Que dinão! Esse é o BZK. Não, essa eu vou comemorar assim. Essa daqui, ó. Respeita. Enzo, Enzo, Enzo. Calma, Enzo. Calma, Enzo. Conversa antes. Esse é o lado bom do canhoto, né? Vamos! Admiro, Liti. Sabe o que eu gosto de fazer? Uma dancinha antes do pênalti. Aqui, ó. Ó. Essa aqui é sucesso. Uma estrelinha, com uma mão, sem a mão, e agora com um dedo. Vem, Flá. Vem, Flá. Vem, Flá. Na, na, la, 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 la. Foca aqui. Foca aqui. La, 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 la. E tira! E tira! E tira! E tira! E tira! Posso ir? É o melhor coletor! A pessoa que era cavada. Tá sendo gravado, registrado. Agora perdeu. Aqui na Playball Pompena, Nicolas Buero 66. E que fique gravado esse momento. Falcão bateu um pênalti de Libertadores. Nunca na história desse país vocês viram. Viram hoje. Eu vou bater todos assim. Bateu Libertadores. Vamos, Flá. É agora. Isso! Você não fez isso, não. Bem demais, moleque. Vai, Enzo. Capricha pra gente empatar. Vai, Enzo. Ai. É que foi lá. Se não vai lá, ele pega. Pegou? Então pula. Pula. Sabe nadar? Sabe nadar? Então mergulha. Muito bem. Bateu bem. Bateu bem, principalmente pra nós. Falei pra mergulhar, né? A bola bateu na trave e ele não defendeu. Se eu fizer, nós estamos na frente. Eu acho que ele fingiu que vai cavar pra não cavar. E aí ele, achando que não cavar, vai te enganar e vai cavar. O mano versus máquina, eu fiz isso com ele. O único cara na história do futebol que eu vi que driblou uma máquina. Três todo mundo. E tá três a dois pra nós. Falta dois de cada. Se a gente não errar mais, a gente ganhou. Só que o Flá vai pegar ainda mais um. Flá, distância curta e ele é deste. Mano, ele distância com o pé. Ele trocou pra esquerda. Quem sabe dar bola parada? Ele meteu um pet. Isso, garoto. É assim que a gente vai no psicológico. Tirar da zona de conforto. Por exemplo, o Igor. Parabéns. O Igor, sabe o que o Igor vai fazer? Todas as bolas ele vai esperar eu chutar pra ir, porque ele tá esperando a cavada. E pode ser que eu não cava. Exatamente. É aí que tá a diferença. Entendeu? E aí? Bem demais. Bem demais. Faz a vantagem. Vai. Faz tempo que eu não vejo seu pai bravo com você, Enzo. Isso! Com o maior respeito, te respeito pra bosta. Mas o dia que você encaixar um pênalti meu, eu saio do desafio e me entrego como derrotado. Vamos lá? Ele é a capa do meu site. Olavo Bilares. Como é que é? Por que eu não tenho Olavo Bilares? Tá valendo, irmão? Olavo Bilares. Olavo, ele tá no Olavo. Quero pedir desculpas e quero que ele se coloque apenas no lugar dele como um goleiro e respeite a faculdade de pênalti o canalha. Cumprimenta aqui, pai. Espera um pouquinho mais. Você tá afobado e ansioso. Tá pulando antes. Lédio Carmona, Falcão na bola. Pode distanciar na batida. Igor Rezende pra pular! Eu, Olavo, Deus do Impossível, do Milagre, eu agradeço por nascer do ventre de uma senhora maravilhosa. Este menino que mamou nos seios honrosos e respeitosos. Igor, o melhor goleiro do YouTube. Eu te amo. Eu tô curvada. Última sequência. Cada time tem dois chutes. Nós, se fizermos um, nós ganhamos. Porque nós estamos com dois... Ah, não. Nós estamos com um na frente. Desculpa. Desculpa. Então, segue em aberta a disputa. Vai, BZK. O conselho que eu vou te dar é chutar desse lado aqui. Entendeu? Olha bem no meu olho. Eu vou apontar com os olhos. Você tá focando aqui, pai? Só pegar. Aí. Você tá focando aqui? Olha pro meu olho. Você vai ter que... Ó. Vou ficar aqui de frente pra câmera. Pra câmera. Você tem que chutar desse lado aqui. Eu vou apontar com o olho, tá? Aqui. Entendi. Pelo amor de Deus, aqui. O cara põe pro saco. O cara põe pro saco. Deu pra ver, mas você tá mesmo com o saco. Você vai dar aqui. Vai. Entendeu? A bola vai fazer isso, ó. A bola vai fazer isso, ó. Rastero alto. Rastero alto. Você não usa muita força. Não, mas eu não sei muita força. É? Só me é de culpa. Tá bom. Faculdade de Perse de Juacarnalha. BZK acabou de fazer uma aula teórica, prática e rápida. Isso. Olha pros lados. Autorizado! BZK! Antes de conhecer o Juacarnalha, eu cobrava pênaltis assim. Agora, com cinco minutos de aula, eu tô assim. A pergunta que fica é, perdeu o pênalti? A pergunta que fica é, perdeu o pênalti? A pergunta que fica é, perdeu o pênalti? Juacarnalha, o profeta. Ei, com eu bater pênalti? Pessoas que perdem pênalti, onde eles vivem, o que comem. Quem são? Porque é da mesma família, eles chutam pra fora, né? A gente errou porque o goleiro pegou. Eu tenho uma notícia. Tá 0x0 e falta um seu, um meu. Um meu, um seu. Se você errar, é só eu fazer. Se você fizer, quer nas minhas costas a responsa. Sabe o que eu tô feliz? É que a responsa agora é minha. E grandes poderes, requerem grandes responsabilidades. Você quer essa bola? Me conceda a bola, rei. Vocês que estão assistindo, aposta no rei ou no professor? É duas lendas nos pênaltis. Duas lendas nos pênaltis. Coloca o segundo do vídeo, nesse momento, coloca lá assim, ó. Escreve lá embaixo. Estou assistindo. Nesse momento, pá, eu voto em tal. Isso. Agora. Por confiança, eu voto no Juca. Nossa senhora, eu vou embora. Eu vou embora. Você vai ser o protagonista do vídeo, tá? Que você defende e acaba o desafio. Tá bom? Então cada um não sei cada qual. Vamos valendo. Fla! Sabe o que eu fico triste? É que você não pegou nenhum pênalti meu. Falhei! 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 Filho, ó. Dá aquele recado lá, quando sobra no meu pé em final. O que que acontece? Não, eu nunca vi. Eu sempre achei que ele erra, mas nunca vi. Desde que eu lembro, faz uns 12 anos que eu lembro que eu assisto do meu pai, nunca vi ele perder pênalti minha decisão. O Igor pega lá na Supercopa, mas nunca foi meu. A soberba precede a queda. Aguarde. Faz uns 12 anos que eu lembro que eu assisto do meu pai, nunca vi ele perder pênalti minha decisão. A soberba precede a queda. Cuidado com tudo. Angle, cavada, forte. Igor! Igor! Nós chegamos a vitória na mão, cara. Voltou pra você. Voltou pra você. Voltou pro Mede. Voltou pro Mede. Voltou pro Mede. Voltou pro Mede. Fica o peso todo nas costas do Enzo, porque se o peso ficar todo nas costas do Enzo... Pra gente bater mais uma, né, pai? Se não, a gente vai bater mais uma. É o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal do rei. Fla, o BZK tá sem confiança igual eu. Brasil, o que queres dar bola? Vai Enzo, vai Enzo ainda. Enzo na bola, Igor no gol, é o melhor goleiro do ensino. Na visão do entretenimento, posso bater primeiro? Porque se eu fizer, fica você, se você fizer, você ganhou. Se você fizer, acabou. Pode ir, pode ir. A meta foi alcançada, quem sabe na bola parada? Igor, o melhor do... Olha, quase. Tupi. Não tem boi pra ir. Pelo conteúdo, pelo entretenimento, por favor, BZK e Igor juntos pra me abraçar. Ali. É aí. Não, fica naquele lado ali. Fica naquele lado ali. É, não, eu vou na direção de vocês, o câmera dali, ele vai virar em vocês. Pô, viado, vocês tem outro vídeo pra fazer. É, eu vou ter que fazer. Eu sou do conteúdo, sou do entretenimento, mas sou do conteúdo. Tem outro vídeo. Aê, porque eu vou cobrar e já vou direto de vocês, tá? Fla, você é um excelente goleiro, não precisa treinar mais. Fa, 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 fa. La, 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 la. Bir chuma-la, Il 스토리 nãoิ queいる nossa UK! La, la, la. La... É um prazer colar no canal do rei e mostrar um pouquinho do conhecimento da faculdade de pênaltis de Ucarnalha. Já deixando um comentário aí. Parabéns time campeão. Vai lá, foca no rei, o dono da casa, o mestre. Fla, hoje você foi monstro. Foi muito bem. Eu e o Enzo fomos mal, a gente tinha de três bolas fazer uma, nós erramos as três, e mais você a quarta seguida, então eu errei duas, você errou duas. E vocês na hora da vamos ver? Cresce, a experiência cresce. Espera aí, nesse momento eu preciso ouvir as configurações muito próximas dele. É só fazer um, bater o erro e vocês, ó, cresceram. Focou no garimpo, né irmão? Bola na rede. Mas eu ia falar que parece ele ficar sem repertório. Porque eu bati em todo lugar. Sabe qual o melhor repertório? A comemoração da vitória. É mesmo, velho. Pode pular, tô com saudade. Mais um vídeo do canal Vitória dos Caras. Semana que vem a gente pega eles. Valeu Flamarion. Obrigado. Flá, 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 flá. Não pegou o perante do Juca. Flá, 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 flá. Até o próximo vídeo. Chama. Música